Existia traços culturais em comum, entre eles a prática da acupuntura. Então, existiam técnicas de acupuntura espalhadas nessas várias tribos. O que o Imperador Amarelo fez foi juntar essas técnicas todas numa única literatura, aquele Neiting, que diz que a acupuntura é formada de técnicas. E existem técnicas, a gente tem muita técnica, para você ter uma ideia. Existia uma técnica de acupuntura chamada de técnica dos pontos mestres. Aliás, essa técnica que eu vou passar para vocês. Nessa técnica, a gente vai encontrar cerca de 42 pontos de acupuntura. Só 42? Só 42. Fala a verdade, de 309 para 42, fica bem mais tranquilo para a gente estudar. E com essa técnica, você vai conseguir tratar qualquer pessoa que vier buscar o atendimento com vocês. Ou seja, nada de fórmulas. Você vai criar uma fórmula. Quase que uma forma preparada, individualizada para uma pessoa. Com essa técnica dos pontos mestres. Ou seja, existem muitas técnicas de acupuntura. E tem mais do que essas que eu apresentei aqui para vocês. Aí você chega na hora de tratar alguém, como é que você fica? Você fica literalmente assim, né? Feito cachorro que caiu do caminhão no dia de mudança. Perdido, sem saber o que vai fazer. É por isso que aqui, então, no nosso curso, a gente não vai precisar aprender todas essas técnicas. E existem algumas técnicas que são mais específicas. E eu vim me concentrar principalmente nessa daqui. A técnica dos pontos mestres. É que ela está associada também com outras técnicas que a gente viu lá. E todas elas são muito... Fala de pontos muito intuitivos. Fáceis de a gente aprender, fácil de entender, fácil de a gente aplicar um tratamento. Esses pontos mestres são divididos em pontos que trabalham com a energia dentro do nosso corpo. Com os órgãos onde essa energia se manifesta. Com os sentidos. Então, trabalha a visão, audição. Com as nossas energias emocionais e mentais. E também com a sua localização. Então, aquele conceito dos pontos locais, dos pontos alarme, está dentro dessa técnica.